Olá pessoal, estou aqui num extra, vim dar uma voltinha aqui no shopping, estou passando aqui num extra e vou mostrar para vocês algumas plantinhas que tem aqui, olha as orquídeas Olha, isso, e deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, calanchói, olha só pessoal a calanchói aqui está de R$ 3,00, olha essa amarela pessoal, que linda, olha também tem violeta tem essa daqui, olha pessoal, tem de várias cores, tem rosa, vermelha segura aqui olha pessoal, tem essa aqui, esse nome, olha não vou colocar o nome eu vou mostrar o nome direitinho, olha essa planta aqui Bromelha, é bromelha essa aqui, olha essa daqui, pessoal, essa aqui é bromelha, essa daqui pessoal, olha tem aqui em cima, essa daqui, olha, que eu não sei o nome é azul, olha olha, tem para cá também, pessoal, olha as calanchói maiores, olha essa daqui também, olha essa, olha que linda olha, tem essa aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês é, becônia, acho que é assim que se fala, olha como ela é linda, gente olha, deixa eu mostrar para vocês e ela está, olha, becônia está de R$ 8,00 aqui no Oeste, aqui em Natal, olha que linda tem aqui também, pessoal é, essas são as mesmas, aqui são as calanchói é, né olha pessoal, essa daqui, olha como é linda essa aqui é a roxinha rosa, olha a amarela, pessoal que linda, olha essa daqui é o nome, ó e ela está de R$ 23,00 bom, olha então é isso aí, pessoal olha que linda